Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 15 horas, Givanildo Costa, comunicando. Atendamos desse modo, nós outros, espiritualistas e espíritas, encarnados e desencarnados, ao incremento do esperando, em simultaneidade com o esforço de restaurar as colunas do cristianismo, por santuário vivo da religião universal, em bases de amor e sabedoria, no terreno da bondade imensurável de Deus e sua justiça indefectível. Não importa, estejamos na condição de co-idealista do Esperanto, em sintonia com os nossos irmãos católicos, reformistas, ortodoxos, bramanistas, budistas, israelitas, sintoístas, maometanos, zoroastristas, ateus e de qualquer outras confissões e convicções. Por quanto, as correntes de ideias, como as fontes de níveis diversos que desaguam invariavelmente no mar, alcançam sempre o oceano da realidade mutável, em cujas águas as advertências da evolução nos impõem o reconhecimento da própria humildade ante a grandeza da vida, com a impersonalização de nossa fé. Desfrademos assim o estandarte verde por símbolo de união. Em qualquer idade, aprendamos. Incompreendidos, prossegamos. Alegres, perseveremos. Esperanto quer dizer o que espera. Marchando e servido, crendo e amando imperturbáveis, esperaremos. De certa forma, nós espiritualistas e espiritistas, encadigentes e encadigentes, atentos à preganda de Esperanto. Tanto tempo, colaborando por a restauração da coluna do cristianismo, que é o vivante santo da religião universal, sobre base de amor e santo, sobre o terreno da imensurável bonidade de Deus e todas as justiças. Não é grave que estiam esperantistas. Nós, ao acordo, aos nossos católicos reformistas, ortodoxos, bramããã, buddhistas e israelídeis, santoístas, islamãã, sorotrastristas, ateístas fratãs, autêus edciãs e confecções, porque o fluxo da ideia sabe qual os maiores niveis de fontes e fontes na mar. Isso atingui o océano da realidade na Terra-Germã. Realizo. Em queias áquivo la virtude de la evoluóa e la evoluóa, devigas nê, recone nian propan malgraveza, ante o lagrandezo de la vivo pela sem-personigo de nia fido. Ni, niporto, la verde estandardo, que é o símbolo de la unhuígio. Quio hai esto nia ágio ni lerdo. Kiwankan ne comprenatai ni iruantauai. Ni persisto joia. Esperanto signifas, tio que o esperas. Marchante caes servante, credante caes semante. Ni tranquille esperus. Idioma Internacional e Religião Universal Mensagem mediúnica enviada pelo espírito desencarnado Francisco Valdemiro Lorenz, recebida pelo médium brasileiro Francisco Cano Xavier, em Esperanto. Contida no livro Esperanto como Revelação, em tradução, para o Esperanto feito pelo esperantista do Brasil, Benedito Silva. Internacional idioma cao universal a Religião. Mediúmo mensagem, se dita, de laicada de gente e espírito Francisco Valdemiro Lorenz, litzevita, de la brasileira mediúmo Francisco Cano Xavier, portugalinguevi. E la libro Esperanto-Línguivo, e la brasileira línguivo, traduque-língue, la brasileira esperantista Benedito Silva. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givadildo Costa. Atenção, Givadildo Costa. Atenção, Givadildo Costa. Givadildo Costa. Alguém vai dizer assim, Marido, vai ser o tempo todo esperando. Claro que eu vou falar em português. Calme, acalme-se. Pois é, pois é, pois é. Está entrando para você, nesse horário, até as 3h55 da tarde, esperando a língua da fraternidade. Esperando a língua de fratezzo. E olha, nós temos aqui um convidado especial. Você é do Facebook, está vendo? É simpático amigo. Pois é, já com os cabelos um pouco encanecidos. Gostaram dos encanecidos? Estou lendo bastante dicionário. Que maravilha. Aquele abraço para todo mundo que escuta o nosso programa. Para você. E não vou esquecer, jamais, quanta gente que escuta o nosso programa. Temos uma equipe, inclusive. Pois é, nós temos o nosso amigo, sabe quem? Pois é, o nosso Renan Retimanec. Que ele, embora não esteja fazendo faixa da equipe, mas apresenta o programa maravilhoso todo domingo. Arte à exposição, que fala em Esperanto. Ensina em Esperanto também, lá no Cocotá. Ali na biblioteca do Cocotá. Que maravilha. E também, aquele abraço para a Julieta Dulce. Hoje você vai escutar a voz dela, lindíssima, animavildíssima, é lindíssima. Pois é, na hora do nosso noticiário. E também a família Esperantista. Para o Fabiano, para a Elaine e para a nossa queridíssima Lídia, filha desse casal maravilhoso. E eu tenho aqui uma série de ouvintes. Olha, rapaz, é uma relação, hein? Eu estive agora no domingo, no 17º, enquanto Espírito Esperantista, lá do Centro Espírita Leão Deni. Que maravilha, hein? Foi muito legal. E o nosso amigo Márcio, que é o presidente atual da nossa Associação do Estado Esperantista, que também é espírita, falou com muita precisão e, olha, muito legal o trabalho feito pelo nosso Márcio. Aquele abraço, garoto. E quero mandar aquele abraço para o Yuri, para a Camila. Camila, tudo bem, minha jovem? Uma jovem talentosíssima também, lá do grupo. A senhora é sua mãe, o Yuri é seu irmão. Também para a Rosângela, para a Tânia, para a Margarete, para o Jorge, para o Vanderlei, esposa, um amigo nosso, que visitava o nosso trabalho lá também. Além, para o Galindo. Eu estou com uma relação extensa, que eu vou ler só pela metade. Que há muita gente. A semana que vem, vou continuar. Para todos vocês, aquele abraço. Que maravilha. Que coisa maravilhosa para vocês. Mas olha que coisa que eu vou ler para vocês. Eu tenho aqui umas trovas. Trovas muito interessantes, né? Trovas mandadas pelo meu amigo Olímpio. Olha só, presta atenção, hein? Garoto, põe assim uma música daquela que faz a gente pensar e meditar profundamente. Olha que maravilha. Maravilha, hein? Presta atenção. Se o Esperanto é chamado a língua universal, deveria ser tratado como língua oficial. Espiritismo é ciência, filosofia é religião. Esperanto é a língua que nos toca o coração. Espiritismo é esperanto. Nem 200 anos tem. São jovens e, no entanto, os dois não discrimina ninguém. Gostaram? O que é que nós temos aqui? Meu jovem técnico. Esperanto em Pequenas Doses Esperanto em Pequenas Doses Em todas as línguas existem palavras parecidas com palavras de outros idiomas, mas que têm significado diferente. Isso também acontece com o Esperanto em relação ao português. São os chamados falsos amigos. É preciso prestar atenção para evitar mal entendidos. Aqui vão dois exemplos. Balcono em Esperanto não quer dizer balcão. Balcono significa sacada, varanda elevada. E compasso em Esperanto não quer dizer andamento musical. Compasso significa bússola. É por isso que o Esperanto é mais fácil. Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é. Que maravilha para você, hein? Para você começar a se sentir feliz. Aliás, se você escutando a Rádio Rio de Janeiro, é sempre felicidade, hein? É 24 horas de felicidade. Que maravilha, hein? Por causa dessa felicidade, já vou apresentar para vocês uma novidade. Uma novidade que não é muito grande. Mas você vai ficar sabendo e anota lá na sua cadernetinha. Tarde Fraterna no próximo domingo, lá no Tabernáculo Espírita Paulo Estevam. Ali onde nós participamos. Ensinamos Esperanto. Ensinamos Esperanto também na Evangelização Junta Criançada. Ali em Cordovil. Lá na Juvenção de Menezes 578. Teremos a nossa amiga Cristiane Drux, que está à frente da Comunicação Social Espírita, lá pelo CERJ, e que vai falar de um tema maravilhoso. Olha o tema. Presta atenção, hein? É um tema que vai fazer muita gente, quando se fala em Brasil, 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 Brasil. Não, é um trabalho feito de uma corte de espírito, onde ele foi o representante. Olha que coisa interessante. Os bastidores espirituais da história brasileira. Vai lá assistir. A nossa queridíssima Cristiane Drux, que apresenta um programa aqui a toda terça-feira. Substínio da nossa querida Marilena Mota Carvalho. E será às 17 horas. É para todo mundo. Espírito ou não. Esperantista ou não. Não se prepare. Para o próximo dia 16, domingo, às 17 horas, essa palestra feita pela nossa irmã, nossa tarde fraterna. O que é que nos leva a seguir, meu jovem técnico? Responda se você é capaz. E como vocês são capazes? Como são capazes? A semana passada foi muita gente que participou. Quer dizer, eu estou exagerando. Não foi tanto assim. Se bem que é bastante ouvido o programa, hein? Que maravilha, hein? E nós fizemos a seguinte pergunta. Olha que interessante. É. O nome Carlo, Carlo, hein? Esperanto? O que é Carlos em português? Quantas vogais ele tem? Você já sabe o que é, né, garoto Cláudio? Quantas vogais tem o nome Carlo em Esperanto? Isso mesmo. Já disse. Já respondeu. A resposta correta foi a letra B. Duas vogais. Carlo. Carlo. Portanto, você que se chama Carlos, seu nome em Esperanto é Carlo. Tá certo? E aí, muita gente acertou, como disse. E nessa participação, quem ganhou, na verdade, foi a nossa amiga Lucila de Campo Grande. Já foi lá, já recebeu o prêmio. Aliás, ela e a sua irmã Lenice, que é a dupla Dinâmica, mora em Campo Grande. Elas doaram uns brindes aqui pra você. Pra você, ouvinte. Você do Facebook. Começa a participar. Olha. E hoje já tem um brinde dela. Sabe qual é? Olha só. Esperanto como revelação. Olha que interessante. Em seis línguas. Maravilha, hein? Além do Esperanto português. Está em italiano, está em francês, em espanhol, em alemão. É uma maravilha. Italiano. Ah, é uma maravilha. Pois é. Essa mensagem, recebida pelo nosso querido professor Lucila de Xavier, que está em seis línguas pra você. É o prêmio de hoje. Mas dentro, você tem a Revista Internacional de Espiritismo, uma das últimas lançadas, e mais o jornal Oclarim. Hoje está maravilhoso. Você do Facebook, presta atenção. Você que não é do Facebook e faz parte do telefone, 3386 está aqui pra você. Portanto, já levou o prêmio da semana passada, que foi, deixa eu ver qual foi o prêmio que elas levaram, deixa eu ver daqui qual foi, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Foi o romance de Zamenhof, do José Carlos Leal. José Carlos Leal, que escreve que é uma maravilha. Portanto, a pergunta pra hoje é a seguinte, peça só atenção, hein? Interessante, hein? Ele é considerado o consolador prometido por Jesus. Como é o seu nome, Esperanto, hein? Olha só, vou repetir, hein? Presta atenção. Está entrando, adentrando o nosso estúdio, o nosso queridíssimo Cristiano Moreira. Esse garoto, cada dia que passa, aprendo com ele. Pois é. Pois é, pois é, pois é. Então, diz pra gente, ele é considerado o consolador prometido por Jesus. Como é o seu nome, Esperanto? Será que é na opção A, Fratezzo? Será que é a B, Romário? Ou será que é a C, Espiritismo? Será que é A? Será que é a B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não. O meu amigo Cristiano já quer participar. Cristiano, depois. Agora não, garoto. Valeu, hein? Valeu desse livro, Esperanto como revelação, mensagem recebida pelo nosso queridíssimo Francisco Canto Xavier, essa mensagem que eu li no início, está aqui também, em seis línguas. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não. Quer que não dê pra seguir, meu jovem técnico? A música. A música de hoje. Alô, amigos. Aqui é Fabiano Henrique para apresentar mais uma canção em Esperanto Inédita no Rádio Brasileiro. A música de hoje. A música de hoje. A música de hoje. Já identificaram a música? Pois é, minha amiga Maria Elza. Que carinho eu tenho por você, minha amiga. Olha que maravilha. Me lembro quando visitava a Maria Elza e a gente cantava. Vamos continuar escutando? Essa música, o não dá vida pra você, cantado pela nossa queridíssima Bruna Brasil. Vamos ouvir? E eu quero ouvir e o meu convidado também. Grande garota. E eu quero ouvir e o meu convidado também. E eu quero ouvir e o meu convidado também. E eu quero ouvir e o meu convidado também. E eu quero ouvir e o meu convidado também. E eu quero ouvir e o meu convidado também. Continua a sonoria. E eu quero ouvir e o meu convidado também. Mais músicas. Rádio Rio de Janeiro. Estas são as manchetes do Plandão Esperantista de hoje. Três países organizam congresso conjunto de Esperanto. Um auxílio para quem tem digitadores. Galeria de Esperantistas de Destaque chega às livrarias. Congresso de Esperanto no interior da China. Um giro pelo movimento esperantista. Museu do Esperanto comemora dez anos com uma série de eventos. Detalhes dentro de alguns minutos no Plandão Esperantista. Comunicando Givanildo Costa. Pois é, pois é, pois é. Passivo conosco. Ele é considerado o consolador prometido por Jesus. Como é o seu nome em Esperanto? Será que é na opção A? Fratezzo? Será que é na B? Romaro? Ou será que é na C? Espiritismo? Atenção, meu amigo Celso Martins. Você que está aí no Fonseca. Não sopra. Está certo? Grande amigo Celso. Aquele abraço, garoto. Atenção, você já visitou o Celso Martins? Pois é, eu tenho interesse dele. Ele quer que você visite ele. Que alegria. Que maravilha de companheiro. Muito legal. E você? Passivo conosco. Quero que você participe urgentemente. Aliás, nós temos também um quadro que chama-se Participação do Ouvinte. E eu tenho a participação de vários ouvintes aqui. Vou deixar a mostra para o final. Mas nesse momento nós temos aqui, meu jovem Cláudio. Entrevista. Ele é conhecidíssimo no movimento espírita. Esperantista, nem tanto, embora que a gente fique desde os anos 80. Vamos lá, meu jovem. E ele, não, deixa comigo. Mas o tempo não deixa. O tempo é tão escasso para ele, mas ele está se preparando para isso. Sabe quem? Mas se falando de movimento espírita, é conhecidíssimo. Não só no Estado, fora do Estado, já participou de congressos, espíritos internacionais. É uma maravilha. Vamos falar com o nosso queridíssimo Paulo Goulart, que é o nosso divulgador espírita e não o ator, porque o ator já desencarnou. Paulo, que prazer tê-lo conosco. Bonantáguan. Bonantáguan. Viu? Gostaram da pronúncia dele? Salutão. Saluta, viu? Maravilha. Maravilha. Mas, Paulo, que prazer tê-lo conosco, você, que nós conhecemos de muito tempo. E nós, desde aqueles anos, os anos 80, 80, 90, que nós marcamos você com o que, Paulo, desde aquele período? Isso. Com os trabalhos, né? Você me passou a confecção dos cartazes na época. E eu comecei também na Comérgia, né? Na época, eu estava... Gilca Fernandes. Gilca Fernandes. Gilca Fernandes. Que saudade da Gilca Fernandes. Início, né? Nossa. Quarta, quinta, Comérgia. Nossa. Então, foi um trabalho, assim, de despertar mesmo e de identificação com o movimento. O que eu achei interessante é que ela, no dia que ela veio apresentar o curso de Esperanto aqui, que nós vivemos aqui, ela recebeu uma mensagem musicada sobre Esperanto. Que durante muitos anos era a nossa vinheta. cantada pela Maria Lúcia, que já não está mais na rádio. Aliás, Maria Lúcia está em Nova Ifiburgo. Aí, aquele abraço, garota. Então, desde aquele período. Muito bom, desde aquele período. Estão mostrando que o Esperanto, ele não tem o dedo da gente, mas... O interessante é que sempre com divulgação, né? Sempre com divulgação. Agora, comunicação social, espírita. Nós somos do tempo da antiga divulgação. Tempo bom, né? Daquele tempo. Mas, Paulo, como estão as atividades como um todo? Você que está em um dos conselhos espíritas de unificação, um dos mais ativos no movimento do nosso Estado e até em nível nacional. Aliás, você sabia que em um dos livros da série do André Luiz, tem uma citação do movimento espírita lá no livro? Sabia, né? É. Um dos personagens, eu não consigo lembrar qual é o nome do livro. Era funcionário da fábrica de Bangu. Fábrica de Bangu. Lembrei, lembrei. Está lembrado? A atividade continua. Continua na divulgação, agora a comunicação social, a área de comunicação social espírita. E a gente fica feliz porque a gente está vendo o trabalho ir adiante, né? União, parcerias, o apoio, o apoio. Sem o apoio, o pessoal não entendeu ainda. Nós não conseguimos nada. Então, o apoio da associação... Por isso a luta da unificação feita pelo nosso querido Bezerra de Mendes. Bezerra. Então, a gente conta aí com companheiros da antiga, a associação divulgadora do livro Espírita, que está nos apoiando bastante. A ligação, a união, que eu considero como um ponto máximo, né? Das casas espíritas junto ao Conselho Espírita de Unificação. A casa espírita tem que estar presente. E o que eu vou falar daqui a pouco, sobre a Semana Espírita Esperantista, é fruto disso. Consegue conhecer? A união do Ismael Gomes Braga com essa área de comunicação está fluindo. Graças a Deus. Muito bom. Mas que prazer tê-lo conosco. Você do Facebook. Começa a participar. É. Você pode mandar. Só tem que mandar o seu endereço. E se você ganhar na hora que fizermos aqui o sorteio com números, você vai receber pelo correio o seu prêmio. Mas tem que botar aí. Passiva conosco. Além de você, no telefone 3386-1400 pra você. Quem não tem pra seguir, meu jovem técnico? O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobrenóge 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Seja numa receita que você prepara Em uma compra no shopping Os números sempre estão lá E quem já usa matemática todo dia Não podia ficar de fora da ObMap A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas A prova da segunda fase Será no dia 15 de setembro, sábado, às 14h30 Horário de Brasília Consulte os locais de prova em obmap.org.br O Alckmin, vou te contar É um cara de cabeça boa Em São Paulo, ele criou o maior programa de combate ao câncer da América Latina Agora deixa eu te apresentar o Geraldo Um sujeito super coração Quando criou esse programa de combate ao câncer Ele sabia que milhares de pessoas de todo o Brasil também seriam beneficiadas Geraldo Alckmin Político e médico Firme Solidário Cabeça E coração Geraldo Alckmin Presidente Coligação renovar para mudar Meu nome é José Bonifácio e sou candidato ao Senado Sou economista Já ocupei vários cargos na administração pública Brizola e Darcy Ribeiro diziam Que sem educação não há desenvolvimento E a violência é fruto da falta de educação Eu concordo e vou fazer com Pedro e Ciro Tudo para melhorar o nosso Estado Bonifácio e senador 1, 2, 3 Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta Mas em 2018, seu título está na mão É só usar o app eTítulo Simples e rápido Você pega o seu celular ou tablet E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play Depois, é só acessar e inserir os seus dados Pronto A via digital do seu título de eleitor está aqui Se você já tiver feito o cadastro biométrico Seu título digital virá com foto E você nem precisa levar outro documento no dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda não fez a biometria Seu eTítulo precisa ser usado junto com o documento oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral inovando e modernizando Como sempre Estamos nas redes sociais Diariamente do meio dia às cinco da tarde Transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR 15 horas e 29 minutos Está no ar Esperanto Esperanto A língua da fraternidade Apresentação Givanildo Costa Museu do Esperanto Comemora dez anos Com uma série de eventos No oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas Plantão Esperantista Começa nesta sexta-feira o Congresso de Esperanto de Benelux As atividades vão acontecer na cidade belga de Limburgo Benelux é o bloco econômico formado por Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo A programação vai consistir de passeios, shows musicais e palestras O evento vai terminar no domingo, dia 16 Está disponível na internet o programa Eoclavaro 1.2 Trata-se de um layout de teclado para máquinas que funcionam com Windows 7, 8 e 10 O software foi desenvolvido pelo programador Washington Continuo Correia Junior Todo o processo de instalação é simples Bastando que o usuário baixe, descompacte e execute o arquivo Para Windows 8 e 10 é necessário fazer uma pequena alteração nas configurações do painel de controle O esperantista grego Costas Kiriakos publicou o livro Sur la Pachoe, de Doctoro Esperanto, la Pusteulo Trata-se de uma galeria de esperantistas de destaque Contendo 1.042 nomes de 97 países apresentados em verbetes Kiriakos pesquisou toda a história do movimento em prol da língua internacional neutra E coletou nomes que vão desde o pioneiro Antony Grabovski A jovem húngara Veronika Pur De acordo com a página da Associação Grega de Esperanto no Facebook O escritor escolheu figuras que contribuem na construção fundamentada por Zamenhof Congresso de Esperanto no interior da China Detalhes com Julieta Dulce Entre 24 e 26 de agosto aconteceu em Fengsheng, no nordeste da China O décimo congresso de Esperanto da província de Liaoning Compareceram cerca de 140 pessoas vindas de várias regiões do país Participaram da solenidade de abertura, autoridades locais e personalidade de destaque do meio esperantista chinês Entre os destaques do programa estiveram as palestras promovidas pelas associações de ferroviários e comerciantes esperantistas Aconteceram também apresentações de música e tai chi chuan Para o departamento de Esperanto, Julieta Dulce Um giro pelo movimento esperantista Jogadores da seleção esperantista aparecem em destaque na capa da edição deste mês da revista Esperanto O jornal O Sol Nascente publica mensalmente a coluna O Esperanto em Marcha A Legião da Boa Vontade divulga em Esperanto suas atividades por meio do portal www.bonavolo.com O livro Saluton Samideano de autoria de Aloysio Sartorato está à venda na livraria da Associação Universal de Esperanto O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis A mais movimentada agenda cultural A maior variedade de livros, CDs e DVDs Avenida 13 de Maio 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro Telefone 2220-7486 Na internet www.kke.org.br Cooperativa Cultural dos Esperantistas Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto O Museu do Esperanto, localizado em Izvitat, na República Tcheca, vai completar 10 anos A instituição foi inaugurada no dia 20 de setembro de 2008 E com um acervo formado por material de todo o mundo O museu tem como objetivo proteger e divulgar a história da língua internacional neutra Além de servir de centro cultural para o movimento esperantista Para comemorar o jubileu vai acontecer uma programação especial entre os dias 14 e 16 desse mês Os visitantes poderão assistir a uma nova mostra sobre a história do local Palestras e um show do grupo de pop rock Ne Problem Detalhes no site esperanto.cz Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa Comunicando Givanildo Costa Não vou nem continuar Está lembrando essa música, Paulo? É uma música, né? Pois é. Sabe o que foi que está lendo essa música para escenar? O nosso querido Haroldo, que desencarnou há pouco tempo Haroldo, lá do Movimento Espírita de Realengo Lá do 27º É trigésimo É trinta seu Mas, jovem, eu estou sabendo que você também Está cada vez mais assoberbado de trabalho Que bom, ótimo Você agora é o presidente da ADRI Associação Divulgadora do Livro Espírita É, diretor administrativo É mesmo, rapaz Tivemos uma atividade muito boa Que sempre foi simpático, eu esperanto, né? A gente observa que é assim São momentos difíceis que todos estão passando A parte financeira E aí o que acontece? Houve uma convocação dos associados Os centros se fizeram presente Estamos com uma nova diretoria Um novo estatuto Um novo trabalho Uma nova perspectiva Está havendo assim uma injeção de ânimo Uma empolgação E a Associação Divulgadora do Livro Espírita Está caminhando a passos largos Não só para resolver a questão financeira Mas para através de parcerias E nós estamos assim ajudando Aceitando a ajuda das casas E também o Centro de Atividades Espíritas Aquela turma é maravilhosa Nossa querida Holanda já no plano espiritual Então o Caio O Centro de Atividades Espíritas Aquela turma maravilhosa É Lília Regina Marciano Júlio Mar Grande Regina Júlio Mar Satei Olha, só diretoria A gente observa que é assim É só alegria Eu fico muito feliz de estar participando Estou deixando bem claro Nós somos um colegiado Então é alguma coisa assim Que está assim Florindo para dar bons frutos A união cada vez mais E contamos com você lá Nos visitando A gente vai lá Tem lá a parte esperantista Aliás, quero agradecer Inclusive a Adri Que tem doado livros Isso, isso Que você é o diretor administrativo E que nós temos sorteado aqui No programa esperado Opa, aí vamos estar demais E lá também na cooperativa Na própria Sérgio Ela tem levado alguma coisa Que maravilha Mas deixa eu mandar um abraço também Para uma amiga Estou conhecendo a senhora A senhora não, você Através de seu irmão Marisa Goulart Aquele abraço Marisa Goulart Valqueire Lá do Valqueire Valqueire E todo o pessoal de Bangu O pessoal de Senador Camará Guilherme da Silveira Aliás, você é conhecidíssimo Fala em Paulo Goulart Muito, muito bom Muito bom Porque eu mandei zap Para todo mundo O que eu recebi O que eu tive de retorno Estaremos a partir das três Conectados na rádio Olha, muito legal Que maravilha Fica feliz Agora, existe uma atividade Na Zona Oeste Principalmente ou especificamente Em Bangu Que tem sido Acredito eu Uma espécie de instrumento De estímulo Para quantos outros Que é esse trabalho Que é esse trabalho De coordenação Que é feito No 29 do seu Diz alguma coisa Para a gente Com relação a esse trabalho Quantas casas Passivam Naquela Nós temos as áreas O Conselho Espírita de Unificação Na área de educação Um dos setores Além da infância e juventude Nós temos o serviço De assuntos do Oclinagem É o SAD E no SAD Nós conseguimos reunir Representantes das casas E é assim Chega a ser emocionante Porque as pessoas chegam Trazem ideias Participam Não só para a Semana do Livro Como Semana Espírita Esperantista Que é da área de comunicação Como também a Semana de Kardec Então a gente observa Olha É tão assim Porque Olha só As áreas Acabam se fundindo E é uma coisa mágica Porque O que acontece Os companheiros Deram as ideias Peguei as ideias Da ideia Conseguimos juntar Levar para a área de comunicação E a área de comunicação Aprovou E está saindo agora A Semana Espírita Bem Trigésima quinta Trinta e cinco anos Olha aí Trinta e cinco anos Trigésima quinta Semana Espírita Esperantista Fiquei até arrepiado Eu também Eu também É muito bom É muito bom Você fica assim Você sente o apoio O abraço Dos amigos Espirituais Dos amigos Das casas Dos companheiros E nós Podemos falar agora Ou mais daqui a pouquinho Sim Mas é uma coisa Atenção você do Facebook Opa Está vendo aqui Pois é Um trabalho cada vez mais De unificação Muito lindo Isso precisamos ter No nosso movimento Não não Paulo É porque tem uma coisa Que é além do trabalho É Gratificação É aquela coisa De você Puxa Que coisa boa Você sente bem mesmo Né Naturalmente A palavra certa É satisfação 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 naquilo que você faz E no retorno Tanto que não dá cansaço Alegria de servir É isso? Alegria É uma satisfação Acho que é a palavra correta É Muito bom Mas qual o tema da semana Da 35ª 35ª semana Espírita Esperantista De Bangu Aí vem Nós estamos Vamos mostrar para o pessoal Que está todo mundo olhando ali Estamos comemorando A Gênese É isso 150 anos Estarei no congresso Já paguei em 5 vidros Parcelado Tranquilo O que que acontece Baseado na comemoração Do livro A Gênese Nós separamos O item Na verdade É o capítulo 17 Item 31 e 32 Um só rebanho E um só pastor Envolvido aí Nos 150 anos Da Gênese Então A ideia surgiu do grupo Representado pelas Casas Espíritas E nós levamos Para a comunicação social Que aprovou E estaremos aí Praticamente Na verdade De 24 a 29 de setembro Na nossa região Com a nossa 35ª semana Espírita Espírita Quais casos estão participando A abertura vai ser O Alan Kardec Grupo Espírita Alan Kardec Ana Francisco Antônio Isso Você conhece bem Ele conhece bem O legal é que Quem vai fazer a abertura É o nosso querido amigo É uma homenagem A gente está fazendo A gente gosta muito dele É o Paulo Andrade O Paulo Andrade É uma pessoa muito especial A gente tem um carinho Muito grande É a dedicação dele Durante todos esses anos Então Segunda-feira Dia 24 de setembro No grupo Espírita Alan Kardec Nós teremos aí A presença do Paulo Fazendo a abertura Na terça-feira No Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor Nós teremos o Márcio Márcio Santos Sim, Márcio Santos Que é o presidente Da Associação do Estado Olha, muito bom também O Márcio estará presente Levando o seu recado Dentro desse tema Na quarta-feira Nós teremos No Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão No Jabu A Patrícia Rocha Sim Patrícia Rocha É uma dedicada também Ela é da União Espírita Bezerra de Menezes Bezerra de Menezes Quando eu liguei Ela falou Paulo Palavras dela Vai ser uma satisfação Colaborar Eu vou falar É, emociona Na quinta-feira No Centro Espírita Alar Maria José Que você conhece Ele conhece tudo Lá em Bangu Tudo é por conta dele Rua Sargento João Lima 104 Bangu Centro Espírita Nós teremos Como expositor Quem vos fala O Paulo Goulart Maravilha Eu sempre pergunto Quantas horas eu vou ter Só me dão 50 minutos Aliás, você, Paulo Depois se diz É uma coisa assim Muito legal Agora tem um especial O convidado internacional Sexta-feira No Grupo Espírita Amor e Caridade João Batista Quem vai falar Quem vai ser o expositor Convidado Givanildo Você me compromete Você me compromete Olha Vamos até colocar Mais cadeiras Porque o lugar Não vai ser suficiente Só acaba em 120 pessoas Então vão ter que Botar mais cadeiras Esse polo é terrível Muito legal Bangu também O João Batista Aliás, o João Batista Completou dia 24 Agora de junho 98 anos 98 Foi durante duas gestões Aliás, o nosso querido Orandi Já no outro lado da vida Nossa, o que nós devemos O nosso querido Orandi Inauguramos a sala Orandi Pereira dos Santos E está lá teu nome Porque na época da criação Do Grupo Esperantista E do Coral Está lá Givanildo conversando Com o Orandi Fundaram O Grupo Esperantista O trabalho E conversando com a Lília Fundaram o Corudeb Corudeb O Corudeb Grande Corudeb Na semana Para terminar No dia 29 de setembro Na Ordem Espírita de Cecília Em Senador Camará Alcione Corit Gente, eu sou fã Alcione Eu também Alcione Eu sou seu fã Aliás, Alcione Foi uma das primeiras Aliás, foi uma das primeiras Alunas de Esperantonatos Olha que caramba Ela veio junto com a Marizinha Marizinha Com a Conceição O que mais? Com toda a família dela É, foi Além da Jussara Milha Milha, Milha 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 Trabalho lindo Que é fruto Você vai ler alguma coisa? Eu poderia ler aqui Pode, pode ler É interessante mostrar Que quando nós falamos Em Esperanto E Movimento Espírita Veio a ideia Do livro A Gênese No item 31 e 32 Do capítulo 17 Está assim Em João Capítulo 10 Versículo 16 Jesus Tenho ainda Outras ovelhas Que não são Olha que coisa linda Que não são Deste aprisco Aprisco é ridículo É preciso que também A essas Eu conduza Elas escutarão A minha voz E haverá Um só rebanho E um único pastor Olha que coisa linda Que maravilha Na verdade Isso que Jesus disse Nós estamos vendo Se manifestando Não só pelo movimento Pelo movimento Espírita E em nível internacional A gente vê o Esperanto Também Confirmando Isso que Jesus Cristo Diz Eu costumo comentar O pessoal Que o movimento Esperantista Já é o futuro No presente No futuro Vários vão fazer isso Porque nós precisamos disso Os maiores Paulo Paulo Você está falando Está lindo Porque o que eu estou Observando aqui É assim Por essas palavras Jesus anuncia Que os homens Um dia se reunirão Por uma crença única Mas como poderá Efetuar-se essa união Essas coisas Diferenças O antagonismo O problema dos adébitos Nos livros Eles colocam a palavra Obstinação Mas na verdade É teimosia Em ter a força Exclusiva da verdade Você observa Que isso foi dito Em 1868 Por Allan Kardec No item 32 Do capítulo 17 Do livro A Gênese Então quando Kardec Já fala de uma união O mais interessante Olha Eu confesso Que eu não conhecia Essa parte E eu fiquei muito feliz Quando isso Veio a lume Zamenhof Tinha apenas Sete anos de idade Olha Então a gente observa Está lá no livro Que aí Essa coisa de Passar por cima Das barreiras linguísticas Quando o homem Realmente conseguir E depois Veio uma ideia Que eu já li Em artigos Esperantistas O romaranismo Acho que você mais O romaranismo Além da união Da língua Você ter Uma união Pelas religiões Religiões Retinias Que o pessoal Chama de raça Línguas Mais diversas E a gente observa Que Kardec Antes de você Fazer parte do Brasil Você faz parte Da humanidade Da humanidade Da humanidade E a gente observa A unidade se fará Em religião Pela queda Das barreiras Esse é Allan Kardec Isso mesmo 1868 Allan Kardec Propôs uma língua Isso Ele mesmo é Allan Kardec Não sei se em obras póstumas Isso Ou se emagênes Ele fala que é isso Então olha só Essa união se fará Pela queda das barreiras Que separam os povos Pela assimilação Dos costumes Dos usos E da linguagem Allan Kardec Allan Kardec 1868 A gente fica assim É espiritual São espíritos São espíritos É muito emocionante Espíritos superiores Ele vê o futuro Sem ser espíritos Perfeitos Ou espíritos puros É igualzinho o pai Com relação aos filhos Tentativas anteriores Vocês sabem melhor do que eu Já tinham ocorrido Não é que é Volapuque Volapuque Aliás Os bons pais Porque tem uns pais Para ali que estão terríveis O Volapuque É a história do Esperanto Passa por N línguas O próprio Descartes Filósofo Conhecidíssimo no mundo Ele propôs uma língua Que pudesse aproximar Os povos Muito bom Existiu uma Certa Santa Emegarda Ela foi santificada Santa Emegarda Isso na Idade Média Que propunha Uma língua Que pudesse aproximar Os povos Cada vez mais E a gente observa Que um dos objetivos Eu trouxe o material Aqui Que nós entregamos Para os expositores É justamente Passar isso Essa visão Da doutrina espírita Essa visão De Kardec Sim E é Os objetivos Do Esperanto Os objetivos Da ideia Da família universal De você realmente Independente Da localidade Da língua Da cor Da cultura Não importa É irmão É olhar o outro Como irmão Então tem vários Assim Outros tópicos Pode ler Claro Claro Muito interessante Eu peguei Kardec Direto Eu fiquei empolgado Os povos Do mundo inteiro Já confraternizam Já há uma Uma possibilidade Pela tecnologia Que nós estamos vendo agora Eu nunca pensei Eu nunca pensei Eu participava antigamente aqui Nós estamos sendo vistos Então interessante Presente-se Allan Kardec Essa unidade E todos a desejam Porque é de tornar-se Uma necessidade Que se estreitem os laços Da fraternidade Entre as nações Allan Kardec Eu vivenciei isso Eu vivenciei isso Nós traduzimos Para o Esperanto Nós encorajamos Traduzimos para o Esperanto O suicídio São as consequências E mandamos para várias Partes do mundo E terminou na Rússia Um comentário De uma revista Mais conhecida No mundo Esperantista E fora do movimento Esperantista Onde do Esperanto E eles fazem Um comentário Não são espíritas É Fazem lá Jocosidades Eles não conhecem Espiritismo Mas no final Ele coloca assim Essa língua Essa obra Se Essa obra Ela Sustenta A vida humana O Gerson Ficou para lá De feliz Hoje De feliz da vida Mais dentro do plano de virtual Mostrando Como o mundo Precisa de doutrina espírita Com certeza Nós sentimos isso Cada dia que passa Paulo Por isso As obras da codificação Estão todas Em Esperanto É E tivemos um seminário Domingo Com a André Emília Que deu um show Também A André Emília Seria alguém Que você Vai trazer aqui Vai dar aqui um dia Grande Emília Você vai adorar André Emília Você vai adorar André Emília Nós trouxemos aqui Dá para ver ali Isso é importante Participei ontem também Pedro Camilo No CERG Pedro Camilo também Com a equipe Da área de comunicação Social e Espírito Darcy Mariene Roberto Todo mundo ontem Saímos de lá Já quase nove da noite E olha Muito gratificante A palestra O trabalho do Pedro Camilo Que é um dos biógrafos De Ivone De Ivone De Pereira Um grande dedicado Que conta Muitos detalhes O Esperanto No plano espiritual Olha Então a gente observa Que é isso É você levar a mensagem Da vida Da fraternidade Aliás Paulo Então a gente não pensou A falar ainda Não Fica amontado Boa ideia Ou feliz ideia Quem criou Esse mês O mês Setembro amarelo O mês consagrado Não ao suicídio Mas alertando as pessoas Contra com relação ao suicídio Isso Isso Estou com uma palestra marcada E ontem No trabalho também Do Pedro Camilo Prevenção do suicídio Na verdade Você não tem que falar Do suicídio É mudar o contexto Tem que falar de vida De vida Na verdade Você não tem que falar de morte Tem que falar de vida E a gente começa a observar Que é isso que desperta Nas pessoas Essa vontade maior De se ocupar Com alguma coisa Está desanimado Está sozinho Está depressivo Vamos procurar o que fazer Jardinagem Aprenda Esperanto Monte uma ONG Colabore com uma casa espírita Sabe Procure Ocupar Música 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 Eu tenho minhas Minhas orquídeas Aquadoras Então são coisas Que você fica ocupado Além dos compromissos Família Trabalho E religião Mas você observa Que você Você tem que ter alguma coisa A gente vê que você Faz isso com satisfação O nosso companheiro ali Sorrindo ali Você vê que ele está Falando com satisfação Sorriso de orelha 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 O que que acontece É isso A Xile lá A Xile não A Xile lá no telefone Faz com toda satisfação Na expressão das pessoas A satisfação Do que está fazendo E é isso Encontre alguma coisa Que você Faça com satisfação Então Conheça o Esperanto Conheça a doutrina Conheça um trabalho Beneficiente Um trabalho Aí você Puxa que legal Agora estou me sentindo melhor Muito bom Nós queríamos ficar mais tempo Mas o tempo chegou Acabou o tempo O tempo chegou Sério Temos que voltar aqui Você vai vir outras vezes aqui Presta atenção Parte 1 Parte 2 Vai ficar igual a Xiliné O retorno O retorno O retorno Mas olha só pessoal Muito bom Paulo Sem você se despedir A pena dizer para você Que muita gente está participando aqui No nosso trabalho A Rosa de Nima De Cavalcante Todo mundo dizendo que a letra é C O Pedro Luiz Do Valquê Dizendo que a letra é C Está na escuta Também a Marisa Lá dos lados De Anchieta João Constâncio Que mais? Clarice Que mais? O Arthur da Ilha É muita gente O Fernando de Madureira Fernando Eu estou devendo Aliás Participação dos ouvintes No outro tempo A gente passa todas elas Por esperando Farei a semana que vem E a Odaleia Além do Facebook O Facebook então está cheio Olha que maravilha Está aqui Desde a Betânia Oliveira O José Osmar Sirmei Santo Nossa que beleza Olha o que diz aqui A nossa amiga A nossa queridíssima Betânia Oliveira Siga o seu programa Há muitos anos Ou seja Tem muita gente Cátia Silvia Cris Cascardo Cláudia Silvia Cláudia Silvia Amo Paulo Maravilha Maravilha A Cristina Givanildo Lindão Gostei pelo Lindão Nem tô A Maria Aparecido Walter A Rosemary A Solidônia Parabéns Obrigado garota E nós estamos Terminando Se você disse que a resposta É muita gente É muita gente Se você disse que a correta A resposta É a letra C Meus parabéns Eu vou mexer pra lá Vou mexer pra cá Saiu sabe pra quem? Fernando de Madureira Esse garoto Vamos embora É No seu carragás Ou no meu carragás Se eu não tenho Vamos nessa? Maravilha Vamos Diz e Vido Dando com Diz e Vido Valeu A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Esperanto A língua da fraternidade Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá